Olá, seguimores, eu sou a Sana Nery, estou aqui com a Ana Gabriela E eu sou a Anny Sabe? Mais um vídeo E hoje... Mais um vídeo no meu canal O que a gente vai fazer hoje, meninas? Tenho aqui uma pessoa A gente vai gravar um checklist de sexo Sabe? Leve um checklist de sexo pra você que tem curiosidade de saber o que a Ana já fez nessa vida O que ela já fez? Por esse jeito eu não tinha pensado O que ela já fez? Quando ela fez uma entrevista aqui, entendeu? Só um leve checklist sobre sexo É o Multishow Depois da Menos Exatamente Sexo solteira? Sim Você estando solteira? Sim Sexo com alguém? Sexo namorando? Sim Namor de Deus, né? Sexo com alguém comprometido? Ah, não era eu comprometido É, não você, a pessoa comprometida Não Sexo grupal? Eita, não Sexo no elevador? Não Sexo no baile? Não Nem o Zeque na baladinha assim Eu tô ficando triste que vai ficar tudo não, tô vendo O Zeque na baladinha assim Ah, tava na balada Opa Tentei já, mas não deixava Ui Eita, não é isso aí Sexo no carro Já Foi triste? Não foi a Ana, não foi a Ana Foi triste? Foi muito ruim Ai, então conta pra gente Os pais dela estavam Como assim? Não, agora conta Porque Não tem como explicar isso A gente só tava indo E os pais dela estavam na frente A gente tava atrás E ela pegou minha mão E eu tive que fazer Pãozinha boba É Foi bem ruim Porque ela começou a gemer E os pais dela estavam lá Meu Deus Sexo na moto Nossa, não O governo que faz sexo na moto? Ah, faz Eu conheço alguém que já fez Ah, ai E vocês conhecem Depois eu Ué, tipo Não, como foi feito Tipo, a mina que tava Pilotando Aí a mina que tava atrás Que segurou aqui E a mina que tava na frente Soft Então a mina de trás Que pilotou, entendeu? Pô Andando? É Sexo na moto Tipo Sexo loucona Bêbada Doido Sexo por telefone Eu namorava à distância O que a gente vai fazer? Sexo no banheiro Gente Calma Já? Ah, no banho Banheiro No banheiro Nossa, demorou muito tempo Gente, mas Meu Deus Sexo de primeiro Inclusive essa história é muito boa Ah, então conta pra nós Posso? Pode Não, é que foi muito engraçado Que foi assim Eu conheci a Naya Não vou contar o primeiro passo Vou contar o segundo passo, ok? Não Então não pode? Segundo Então deixa quieto Sexo na piscina Já E é muito zoado Sexo no ônibus Não Pela Antutia? Não, era uma coisa formal Não, tipo, ônibus de viagem Tá viajando Então, pô Algumas, né? Cauane A gente tá indo viajar Sexo na praia Não, era perto Conta Não, na praia Na praia A milanesa, sabe? Ui A Naya é uma pessoa difícil Sexo com homem? Não Sexo na máquina de lavar? Não Nossa, imagina Hoje você joga, põe em que você manda a máquina de lavar ali Não Sexo de quatro? Eu ou a pessoa? Você? Não Sexo de quatro com uma pessoa Sexo na cozinha? Já E sexo na sala? Já Sexo na sacada? Não A Naya é medrosa Eu sou mais Vamos e ela Ai, se alguém vir Sexo na casa de outra pessoa? Já, não deu Eu viajava Sexo com todos os amigos Na casa Tá todos os seus amigos São lá E você Ah, eu vou ali já que eu volto Vou ali no banheiro É, vou rapidão ali Nossa, gente Essa pergunta não foi pra mim, viu? Ela foi credenciada pra você Ela ainda dava assim, ó Ai, ó Nossa Foi, foi o dia que minha amiga Na minha casa é P Nossa, eu não acredito Mas quanto? Isso aí eu usei o banheiro depois que vocês saíram Não encostei em nada, besta Por isso que eu pus a mão na P E falei, gente, esse é sabonete gay Gente, é bom esse? Depois eu vou ter assim, ó Ficou só o tanquinho A gente podia explicar do tanquinho, né? O que é isso? A gente podia explicar do tanquinho A pessoa explicar de melhor forma Minha, você sabe o que é o tanquinho? Deixa nos comentários E se você já sentiu o tanquinho Deixa o like nesse vídeo Se você quer sentir o tanquinho Se inscreve no canal Já sentiu o tanquinho? Eu não sei o que é tanquinho Eu já senti o tanquinho O tanquinho O tanquinho de pé Eu passei Pode, caralho? Ficou ele, sexo na cama Mais uma vez eu tô... Ah, não me encomenda Ah, melhor, acho que foi isso, né? Faz muito tempo que eu não faço vídeo Eu nem lembro mais como faz vídeo Eu tenho vergonha de fazer Tem pessoas me olhando Não esqueça do tanquinho Pra se inscrever Passa o tanquinho no dedo Ah, é isso, né? Eu não sei mais finalizar mesmo Sabe Até que seu talquinho Tá gostoso Te olhando Peço que o talquinho não acaba É isso, é isso, é isso Tchau 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 Tchau